Aqui no baile funk putaria não tem limite Aqui no baile funk putaria não tem limite É pau, é pau, na pepeca das virgem É pau, é pau, na pepeca das virgem Elas tão bem doidonas, embrasadas de escobite É pau, é pau, na pepeca das virgem É pau, é pau, é pau, é pau, na pepeca das virgem Elas tão bem doidonas, embrasadas de escobite É pau, é pau, na pepeca das virgem Novinha, só peca Hoje eu vou botar o meu peru na sua cheira Hoje eu vou botar o meu peru na sua cheira Novinha, novinha, só peca Hoje eu vou botar o meu peru na sua cheira Pikachu lançou, essa moda vai pegar Vem dar uma botinha no trânsito Tic-tac, 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 tic-tic-tic-tac É um palhaço de trânsito que a pica vai entrar Tic-tac, tic-tac, olha a pica vai entrar Tic-tac, tic-tac, olha a pica vai entrar Esse é o Rick TDA, da fonte do funk Relíquia do Youtube Aqui no baile funk putaria não tem limite Aqui no baile funk putaria não tem limite É pau, é pau, na pepeca das virgem É pau, é pau, na pepeca das virgem Elas tão bem doidonas, embrasada de escovite É pau, é pau, na pepeca das virgem É pau, é pau, é pau, é pau, na pepeca das virgem Elas tão bem doidonas, embrasada de escovite É pau, é pau, na pepeca das virgem Novinha, só pega Hoje eu vou botar o meu peru na sua cheira Hoje eu vou botar o meu peru na sua cheira Novinha, novinha, só pega Hoje eu vou botar o meu peru na sua cheira E cachorra eu sou, essa moda vai pegar Vem dar uma voltinha no trânsito Tic-tac, 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 tic-tic-tic-tac É no palhaço de trânsito que a pica vai entrar Tic-tac, tic-tac, olha a pica vai entrar Tic-tac, tic-tac, olha a pica vai entrar Tic-tac, 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 tic-tac